Olá, professor! Olá, professora! No vídeo de hoje, trarei um curso básico do Google Formulário ou Google Forms, uma ferramenta essencial para você, professor e professora, que, assim como eu, neste momento estão no modo aula à distância, aula remota, muitas vezes com aplicativos que limitam bastante a nossa maneira de ensinar, limita bastante, inclusive, a aplicação de simulados e provas. Então, esta aula vem justamente para sanar esta carência, que é justamente a aplicação de provas e avaliações à distância. Então, com o Google Forms, que é o tema do nosso vídeo de hoje, qualquer aluno com seu celular mais básico, que tenha pelo menos o sistema Android, o aluno que tem um celular que consegue instalar o WhatsApp, pelo menos, ele vai conseguir abrir esta prova. Não vai necessitar que ele tenha um e-mail, um Gmail, um outro aplicativo. Basta ele clicar no link que iremos gerar com este programa, que ele vai ter acesso à prova, vai conseguir responder e iremos conseguir avaliar o nosso aluno individualmente, de uma maneira com uma qualidade melhor. Então, sem mais conversas, iremos começar do zero, um passo a passo básico, lembrando que é uma aula básica, seja um curso rápido, com informações que irão ajudar você a aplicar já as primeiras avaliações pelo Google Formulário. Então, chega de conversa, de blá, 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 vamos para o nosso curso. Então, antes de tudo, você precisa ter um Gmail, você precisa estar logado na conta do Gmail. Você pode fazer este passo a passo, criar a sua prova para o seu aluno, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, no seu smartphone. Lógico, cada um destes aplicativos tem uma interface e uma aparência diferente. Eu consegui, sim, fazer as minhas provas através do celular. Outras pessoas vão achar mais fácil fazer pelo computador. Então, vai ficar a critério e dependendo da acessibilidade de cada um. Então, você tem a sua conta no Gmail, tem a sua conta Google, você loga na sua conta Google, eu já estou logado. Você entra no site do Google, estamos aqui no site do Google e vamos digitar Google, Google Formulários. Você vai clicar, diversas opções irão abrir. A gente vai aqui nessa opção, Formulários Google, crie e analise pesquisas gratuitamente. Você vai clicar, irão abrir estas duas possibilidades, Pessoal e Empresa, e você vem aqui para ir para Formulários Google. Você vai clicar, vai abrir esta página, iremos aqui para cima, para o topinho onde tem este sinalzinho de mais com o termo em branco. Então, vamos lá, fomos no Google, digitando Google Formulários, abrimos o link, depois uso pessoal e depois estamos aqui nesta página. Vamos clicar aqui em branco. E agora, eu vou criar uma avaliação do zero. Eu vou simular a criação de uma avaliação. Se abrir esta página, você vai clicar aqui em não, obrigado. Então, eu vou começar do zero a avaliação. Eu vou narrar tudo o que eu estou fazendo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou aqui em Formulários sem título, eu vou clicar. No caso aqui, eu vou dar um nome à minha avaliação. No meu caso aqui, eu vou colocar Prova de Matemática. Digitei Prova de Matemática. Então, o título será o nome da sua prova. Aqui, eu vou ter, neste pontinho aqui, descrição do formulário. O que é que eu devo escrever aqui? Fica a seu critério. Eu dou uma dica. Ou você deseja uma boa sorte ao seu aluno. Você orienta a melhor maneira do aluno responder à prova. Eu, particularmente, utilizo para orientar meus alunos com conceitos básicos. Ou uma dica rápida, uma frase motivacional. Neste caso aqui, em descrição do formulário, eu vou colocar. Responda com atenção. Com atenção. Analise com cuidado. Com cuidado. Boa sorte. Pronto. Fiz isso. Essa parte já está feita. Prova de Matemática. A última minha frase lá é responda com atenção, analise com cuidado. Boa sorte. Mas esta frase fica a seu critério. O texto que vai estar aqui após o título da prova fica ao seu critério. A gente vai criar aqui, agora, o cabeçalho. Eu vou criar o cabeçalho aqui somente com duas opções. Duas opções básicas. Vamos lá. Eu vou ter aqui pergunta sem título. Eu vou clicar aqui dentro desta caixinha branca. Vai abrir esta janelinha aqui ao lado. Olha aqui onde tem múltipla escolha. Você vai clicar em resposta curta. Se estiver em inglês, vai estar com outro termo, mas este símbolo aqui é o que vai contar. Resposta curta é o que você vai clicar. Cliquei em resposta curta e aqui eu vou colocar insira o seu nome. Ou posso colocar somente nome, porque aqui neste espaço o aluno vai digitar o seu nome. Então, eu coloquei aqui, insira o seu nome. Coloquei isso. Resposta curta. Insira seu nome. Eu vou marcar esta janelinha aqui. Eu vou arrastar e clicar em obrigatório. Por quê? Porque se eu não clicar em obrigatório, corre o risco do aluno preencher a prova, me enviar as informações. Eu recebi a nota, só que eu não vou ter o nome dele, porque ele não colocou lá o nome dele. Eu tenho aqui, obrigatório. Então, estamos aqui. Insira seu nome. Ok. Passo 2. Facultativo. Você pode fazer isso ou não. Eu vou clicar aqui onde eu tenho esses dois retângulos. Vai aparecer a palavra duplicar. Eu vou clicar. Eu vou repetir. Virou uma nova resposta curta. Mas neste caso aqui, eu vou colocar nome da escola. Isso eu indico para professores que estão ensinando em mais de uma escola. Lembrando que este vídeo é um curso básico. Se eu atingir um bom número de visualizações, vocês pediram nos comentários, eu trago um curso intermediário. Então, este é o básico do básico. Mas já vai ajudar você e muito a aplicar sua avaliação. Eu só utilizo o básico. Dá tudo bem. Dá tudo certo. Mas eu posso trazer um vídeo aqui mais aprofundado. Insira seu nome. O nome da escola já está marcado aqui, obrigatório. Pronto. Agora, eu vou inserir a minha primeira pergunta. Vamos lá. Eu tenho essa janelinha de opções aqui. Sinalzinho de mais. E tem STT. Você vai clicar aqui em adicionar pergunta. Cliquei em adicionar pergunta. Neste caso aqui, eu vou manter o nome múltipla escolha, que está aqui. Múltipla escolha. E aqui eu vou digitar a pergunta. Se você já tiver sua prova em formato do Word ou em PDF, você vai lá no Word, copia e cola aqui. Neste caso, eu vou criar a pergunta agora. Junto com você. Lembrando, estou fazendo essa avaliação do zero. Vamos lá. Primeira pergunta que eu vou clicar aqui, criar é qual a área de um quadrado com um lado igual a 4 metros. Vamos lá. Qual a área de um quadrado com um lado igual a 4 metros. Agora, eu vou inserir as alternativas. A quantidade de alternativas fica ao meu critério. Eu tenho aqui opção 1. Eu vou colocar aqui 16 metros quadrados. Ficar em semiminúsculo, né? Se eu consigo. 16 metros quadrados. Vou adicionar mais uma opção. 20 metros quadrados. Vou adicionar aqui 4 opções, mas a quantidade de alternativas fica ao seu critério. 25 metros quadrados. Lembrando que aqui é uma prova modelo. É uma prova exemplo. Estou fazendo do zero. Eu não vou aplicar com ninguém esta prova. Somente para o vídeo. Pronto. Digitei o enunciado da questão. Criei as alternativas. Agora, eu vou clicar aqui em obrigatório mais uma vez. Professor, que horas eu vou selecionar? A alternativa correta? A pontuação de cada questão? Iremos fazer isso, mas só ao final da nossa criação da avaliação. Então, vamos lá. Criei a primeira questão. Tá bem? Criei a primeira questão. Qual a área de um quadrado com lado igual a 4 metros? Se a minha próxima pergunta é de múltipla escolha, novamente, eu vou clicar aqui em duplicar. Que ele vai duplicar a pergunta que eu acabei de criar. Vamos lá. Qual a área de um quadrado com lado igual, né? Então, agora eu vou digitar a nova questão. Vamos lá. Qual das figuras... Aliás, qual das alternativas não aponta... Não aponta para uma figura espacial. Vamos lá. Lembrando que eu estou criando agora as minhas perguntas e alternativas. Cubo. Triângulo. Vamos lá. Cone. Esfera. Então, obrigatório. Já está clicado aqui. Lembrando que eu não tenho limites para criar as minhas perguntas. Eu vou criando e criando. Eu ia me ater somente a duas perguntinhas, né? Mas eu vou criar mais duas, que é para todo mundo entender o passo a passo. Mais uma vez, vamos aqui em duplicar. Abriu a questão. Eu vou digitar o enunciado da questão. Vamos lá. Vou pensar aqui. Estou pensando aqui na hora. Qual o resultado dado da operação 12 vezes 5? Cliquei o enunciado. Criei o enunciado. E agora eu vou criar as alternativas. Vamos lá. 40, 50, 60, 80. Obrigatório já está marcado. Vou criar aqui somente mais uma questão. Vai ser uma provinha rápida com 4 perguntas. Mais uma vez. Uma pergunta rápida. Qual o resultado da operação? 50, 50 mais 50. Entendendo que eu estou somente exemplificando. As minhas provas não são tão fáceis assim. Vamos lá. 60, opção 1, né? 70, 80, 90, 100. Opa, deu um erro aqui, né? 80, ok. Então eu tenho aqui 4 perguntas. 4 perguntas. Insira seu nome, nome da escola e as 4 perguntinhas aqui que eu acabei de criar junto com vocês. E agora, vamos lá. Terminei aqui. Agora, preste bastante atenção para a gente finalizar com sucesso a nossa avaliação. Você vem aqui nessa engrenagem. Vamos clicar nela. Temos aqui geral. Vai abrir a janelinha com o nome geral. Você não vai selecionar coletar endereço de e-mail. Você também não vai clicar em limitar a uma resposta. Se eu clicar em uma dessas alternativas, o meu aluno vai ter que estar logado em uma conta Gmail. Muitos dos alunos não vão estar logados nessa conta e não conseguirão fazer o procedimento de logar na conta. Então, para tornar a prova bem acessível, para que não haja a possibilidade, né? Ou pelo menos diminua a possibilidade de um aluno não conseguir acessar essa prova, a gente não vai marcar nenhuma dessas opções. Nada aqui será marcado em geral. Então, em geral, se tiver alguma coisa marcada, você desmarca. Vamos aqui para a janelinha apresentação. Em apresentação, eu vou desmarcar aqui. Eu vou deixar marcado somente embaralhar a ordem das perguntas. Embaralhar a ordem das perguntas. Para que isso? É para que toda vez que um aluno acesse a prova, ela vai estar em outra ordem. Então, diminui o risco de um aluno passar para o outro a resposta da questão. Não vai ter aquela, João, qual a resposta da letra da primeira questão? Não vai ter, porque as respostas, as perguntas, aliás, estarão embaralhadas. Mas é lógico que isso vai ficar a seu critério. Se você não quiser deixar marcado, não tem problema. Mas a minha dica é, embaralhar a ordem das perguntas deve ficar marcado. Aqui é a mensagem de confirmação. Para que é isso, professor? Para quando o meu aluno responder a sua avaliação e clicar em enviar, ele ter a certeza de que a avaliação dele foi concluída, que ele não esqueceu de nada. Então, mais uma vez, é facultativo, você clicar e digitar alguma coisa aqui. Se você não digitar, que vai aparecer a sua resposta que foi registrada para ele. Mas eu vou colocar aqui, sua avaliação foi concluída. Sua avaliação foi concluída. Pronto. Terminou. Em geral, não marquei nada. Apresentação, embaralhar a ordem das perguntas. Digitei a mensagem de confirmação. E agora eu tenho testes. Olha aí. Criar testes vai estar desmarcado. Você vai marcar. Liberar nota. E imediatamente após o envio, o aluno já vai ter acesso à sua nota. Bem aqui, teremos três quadradinhos para a gente marcar. Vamos lá. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, corretas e valores. Eu também dou a dica para você deixar perguntas erradas e respostas corretas, na verdade, desmarcadas. Quer para o seu aluno não saber, não ter acesso, basicamente, ao gabarito e saber onde ele errou e vai lá e envia para o colega. A resposta correta. Isso acontece. Eu estou falando. Não estou maldando e nem criando nada na minha mente. Isso aqui é a prática, o dia a dia, a nossa rotina. Essa é a realidade. Mas, mais uma vez, se você quiser deixar marcar esses dois primeiros ícones, não tem problema. Se você quer que os alunos tenham acesso à sua nota, à própria nota deles, ao final da prova, a gente deixa aqui marcado valores. Eu sempre deixo marcado valores. Criei isso aqui. Vou clicar em salvar. Cliquei em salvar. Agora, o que é que eu vou fazer, professor? Agora, eu tenho que atribuir as pontuações para as minhas questões. Aqui, no caso, quatro questões. Vamos lá. Eu vou clicar aqui dentro da primeira pergunta. Qual a área de um quadrado com lado igual a quatro metros? Eu vou clicar. Bem no finalzinho vai aparecer agora essa opção chave de resposta. Eu vou clicar em chave de resposta. Em chave de resposta, eu vou escolher a alternativa correta. No meu caso, aqui, 16 metros. E aqui em cima, eu vou atribuir o ponto. Quantos pontos vale essa questão? Como eu tenho aqui uma questão, uma prova de quatro perguntas, eu vou dar dois e meio aqui para essa questão. Dois e meio. Tá bom? Vamos lá. Vou clicar agora em concluído. Lembrando que a quantidade de pontos da sua prova é somente você que estabelece. Fica ao seu critério. Então, criei a chave de resposta da primeira questão. Vou para a segunda questão aqui. Qual a área de alternativas não aponta para uma figura espacial? Vou clicar aqui nesse espaço em branco. Vou aqui no finalzinho em chave de resposta. Vou clicar a alternativa correta. No caso aqui, não é figura espacial. É o triângulo. Vou atribuir pontuação. Neste caso aqui, estou atribuindo 2.5, porque eu só tenho quatro questões. E quero atribuir uma nota 10. Então, vamos lá. Concluído. Então, fizemos isso na primeira. Fizemos na segunda. Vou tirar só uma dúvida aqui. Vou clicar novamente aqui. Dentro aqui para ver como está a situação. Uma chave de resposta. É, como eu imaginei, ela não vai dar o 2.5. O que é que eu vou fazer, então? A prova vai valer 100 pontos. Então, eu vou marcar 25 aqui. Isso eu vou fazer também. Na primeira chave de resposta, eu estou criando essa pontuação aqui novamente, porque eu estou limitado a quatro perguntas. Agora sim. Tudo bem? Pontuação máxima da minha prova agora passou para 100. Mais uma vez, terceira pergunta. Todas as perguntas, temos que fazer isso. Chave de resposta. 12 vezes 5 é 60. Eu vou atribuir a pontuação aqui de 25 pontos. E vou clicar em concluído. Vou aqui para a minha última, última questão. Cliquei no espaço em branco. Chave de resposta. Vou selecionar a alternativa correta. E vou atribuir a minha pontuação. Concluído. E agora, acreditem, se quiser, vocês têm uma avaliação pronta e totalmente acessível para o seu aluno. Só que agora eu vou ensinar a sua finalização. Como você criar esse link. Como você ter acesso a estas respostas que os alunos estarão enviando para você. Vamos aqui em enviar. Olha aqui em cima. Enviar. Vai abrir essa enviar formulário. Vamos clicar aqui nesse clipe. Vai gerar um URL. Você vai clicar aqui em URL curto. Você vai criar um link menor. Você vai copiar. E esse link é que você vai enviar para o WhatsApp. No caso, se você estiver fazendo pelo computador. Você envia ou pelo WhatsApp Web. Ou você envia como rascunho para o seu Gmail. Abre no seu celular. E envia para o WhatsApp. No caso, se você estiver utilizando o WhatsApp. Estou falando aqui quase que automaticamente do WhatsApp. Porque é a ferramenta que eu estou utilizando atualmente. Então vamos lá. Vou copiar. Agora sim, com esse link, os alunos conseguirão fazer a prova. E agora eu vou fazer. Eu vou testar aqui. Vamos lá. Vamos para o navegador. Estou aqui no navegador. Nesse caso, os alunos não irão fazer esse processo de copiar e colar. Porque vai abrir o link. Eles vão praticamente criar. Clicar no link. E eu tenho aqui a minha prova de matemática. Vamos lá. Como eu coloquei aleatório. Corre o risco do cabeçalho. Está aqui. Misturado com as perguntas. O nome da escola está bem aqui. E insira seu nome. Está no final. Se eu não quiser correr o risco de passar por isso. Eu não vou marcar. Embaralhar. As perguntas. Onde a gente marcou. Lá na etapa de configuração do nosso teste. Mas eu recomendo. Você embaralhar as perguntas. Então vamos lá. Agora eu vou simular. Qual o resultado da operação 12 vezes 5? Eu vou errar. Uma questão de propósito. Para você ver. Vamos lá. Nome da escola. Escola dos sonhos. Qual a área de um quadrado com lado igual a 4 metros? 16. Qual as alternativas? Não aponta para uma figura espacial. Triângulo. E aqui 100. Veja que o aluno já tem aqui ao lado a quantidade de pontos que vale cada questão. Insira seu nome. Vamos lá. Professor Carlos. Aqui no caso. E agora eu vou responder. Cliquei em enviar. Vê a pontuação. Olha aí. A mensagem que a gente colocou naquele momento apareceu agora. Sua avaliação foi concluída. Vou ver minha pontuação. Se tudo estiver correto. Eu tirei 75 pontos. Olha aí. 75 pontos. Foi a minha pontuação. Pronto. O aluno fez. Estou sendo um aluno. E agora? Agora. Vamos lá. Aqui na nossa página. Onde criamos a avaliação. Abriu essa janelinha aqui. Com o nome respostas. Eu vou clicar aqui em respostas. Vejam aqui que a minha resposta já está registrada. Uma resposta. E eu tenho aqui. Vou clicar em resposta. O quadro. Vou fechar essa janelinha aqui. Total. Eu vejo quadros. É geral. Aqui a pontuação média da turma. Eu vejo quais foram as perguntas. Que foram mais erradas. Só que eu vou aqui no individual. O individual é onde eu vou ter acesso aos meus alunos. Vai ser aqui. Que eu vou estar passando. Os meus alunos. No caso eu só tenho uma avaliação aqui. Professor Carlos. A minha nota aqui. 75 de 100 pontos. Eu aconselho você salvar essa página nos favoritos. Ou como sua tela iniciar. Que é para você sempre ter acesso a ela. Mas caso eu feche o navegador. Professor. Como é que eu vou acessar novamente? Eu não vou deixar tudo aberto. Eu não vou deixar todo dia aberto. Aqui nessa página. Então eu vou lá no Google. Vamos lá. Fiz de conta. Estou em outro dia. Eu vou abrir o computador. Ou o celular. Vou novamente. Mesmo caminho. Google Formulários. Esperar abrir aqui o Google Formulários. E para Formulários Google. Vai abrir aqui a minha página. E eu vou ter acesso aqui ao meu formulário. Prova de Matemática. Vou clicar aqui em Prova de Matemática. E vou ter acesso novamente a minha prova. Podendo fazer as modificações que eu tenho que fazer. E verificando as respostas que foram enviadas pelos meus alunos. Lembrando que a qualquer momento. Eu posso modificar a minha prova. Modificar. Corrigir alguma coisa que eu fiz de errado. Então este vídeo aqui. Querido professor. Querida professora. É um vídeo básico. Criei aqui com você. Naquele modo. Erro e acerto. Fiz para os meus alunos. Estou aqui com as configurações. Que melhor me assegurar. Uma avaliação mais segura. E mais confiável. Então. O que eu estou fazendo aqui. Foi testado. 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 Corrigir o que tinha que ser corrigido. O que eu estou trazendo aqui. É o resultado dos feedbacks. Que eu recebi dos meus alunos. Então você pode comentar. Você pode fazer perguntas. Nesse vídeo. Eu vou estar sempre à disposição. E respondendo a sua pergunta. O mais rápido possível. Assim que eu vejo a pergunta. Eu já tento responder. Então se eu conseguir um bom número de visualizações. Eu trago aqui. Em breve. Um vídeo mais explicado. Mais detalhado. Nível intermediário. Da avaliação. Lembrando que essa ferramenta. Você pode. Você tem infinitas possibilidades. Você pode inserir fotos. Inserir textos. Em formato de fotos. Etc. E etc. Então um grande abraço para você. Se você ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Com seus colegas de trabalho. A gente tem bastante vídeo aqui. No caso de matemática. Do ensino fundamental. E. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham entendido. Se não entenderam. Voltem. Voltem. Vamos lá. Vamos voltar. A sala de aula. Voltem ao início do vídeo. Anotem. Anotem. Apertem pause. Onde precisa apertar. E anotem tudo. E pratiquem. Façam provas assim. Igual essa que eu acabei de fazer. Vá simulando. Vá criando. Porque somente a prática vai lhe proporcionar o domínio. Vivemos falando isso para os nossos alunos. E isso, lógico, também serve para a gente. Um grande abraço. E valeu.